Ok, então como é que eu posso arranjar uma maneira de chegar a mais gente? Como é que eu posso convencer as pessoas a verem o meu programa, a ver o meu canal? Quem realmente quer compreender o digital, como eu tenho que compreender as pessoas, perceber o que é que as move, e o digital é só um meio de chegar a elas. A televisão, para mim, é mais um device, é mais um ecrã. Há momentos de conteúdo soundbite, de conteúdo livre do aeroporto, e há aqueles momentos em que faz sentido, porque não é muito fácil. Legenda Adriana Zanotto